Pensando em comprar uma roçadeira e ainda tem dúvida de qual modelo certo escolher? Pois hoje eu estou aqui para te ajudar a escolher a melhor opção. Olá, sou o Eduardo, vendedor da Orion, e hoje eu vou te ajudar a escolher o melhor modelo de roçadeira para o seu trabalho. Para escolher o modelo certo de roçadeira, a primeira coisa a ser observada é o tipo de vegetação onde você vai trabalhar. Com isso, você vai poder escolher o conjunto certo da cabeça de corte, que pode ser nylon ou lâminas de duas ou três pontas e até mesmo as serras circulares. Para gramas, capintes baixos e locais com obstáculos como pedra e árvores, o mais indicado é o conjunto de corte de nylon. Já para hábitos mais densos e emaranhados, o indicado são as lâminas de duas ou três pontas. Também temos a opção das serras circulares, que são para galhos mais finos e pequenas árvores. Após ser escolhido o conjunto de corte certo da máquina, você deve observar a potência dela, que deve ser escolhida de acordo com a intensidade do trabalho. Essa intensidade pode ser entre baixa, média ou alta intensidade. Serviços domésticos, como jardinagem ocasional, podem ser escolhidas máquinas de menor potência. Já para serviços ocasionais, de média intensidade, temos máquinas indicadas para esse tipo de trabalho. E serviços intensos, como limpezas de beira de rodovia ou jardinagem profissional, são máquinas de alta intensidade e alta potência. Um outro detalhe importante a ser observado na escolha da máquina é se ela será a bateria, elétrica ou gasolina. Cada uma com sua vantagem e desvantagem, de acordo com o local e o tipo de trabalho que vai ser feito. As máquinas à bateria, por exemplo, têm vintagens de ser silenciosa e não ficar limitadas a extensões, como é o caso da máquina elétrica, por exemplo. A escolha certa do modelo da máquina é importante, pois vai fazer com que não falte potência na hora de executar o seu trabalho e também não sobre peso e nem consuma muito combustível sem necessidade. Recapitulando então os três pontos importantes que você deve observar. Tipo de conjunto de corte, potência da máquina e se ela é elétrica, a bateria ou a combustão. Com isso, você vai escolher a ferramenta certa para a sua necessidade. Ficou com alguma dúvida ainda de qual é a máquina certa para o seu trabalho? Deixa nos comentários aqui embaixo que nós vamos fazer o possível para te ajudar. Aproveita e deixa aqui nos comentários também qual tipo de máquina você gostaria que a gente falasse mais nos próximos vídeos. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar com quem você acha que vai precisar. Por hoje é só e até a próxima!